E aí, senhores, beleza? Tudo bem? Meu nome é Ulisses Costa, eu sou instrutor de segurança e eu queria dar um depoimento pra vocês sobre algo que aconteceu na minha vida, tá? Lá em 2019, o Edirão Soares, o instrutor Edirão Soares me procurou pra falar, Ulisses, pô, você conhece marketing digital? E eu dava aula em escola de formação de vigilante, tinha até algumas rendas extras, além, né, da minha renda de supervisão e das aulas em si, né, comecei a dar cursos extracurriculares também, mas o Edirão falou, nobre, você tem que investir no marketing digital, no mundo digital, cursos online, ou até mesmo como afiliado, ou criando os seus próprios cursos e etc. E eu, na verdade, não dei muita atenção e até fui lá, galguei alguns passos, comecei a trabalhar um pouco, mas tinha alguns frutos, comecei a ganhar uma renda, mas não aplicava as estratégias. Mas o Edirão, eu costumo até falar que ele me usou como aluno de experiência, né, cara? Eu sou muito grato a ele porque ele não desistiu de mim, ele falou, pô, eu vejo o potencial em você, e ele me ensinou praticamente tudo que ele sabe referente a marketing digital, referente a como você monetizar e fazer uma renda trabalhando no digital, né? E, assim, às vezes eu demorei um pouco pra aplicar algumas coisas, por isso não tive resultados tão satisfatórios ou tão grandiosos quanto deveria mais rápido. Mas, nos últimos anos, eu colei no Edirão, eu vi que o Edirão fez o curso de empreendedor digital, eu falei, não, eu tenho que aprender, fiquei junto com ele, aprendi todo o passo a passo e tem dado resultado e aumentado os resultados a cada dia, né? Antes, pra mim, o que era uma renda extra, hoje já tá se tornando praticamente a minha renda fixa, né? Ela já passa as minhas rendas tranquilamente do trabalho formal, né? E também já passa a minha renda até das aulas que eu dou nas escolas de formação e eu consigo complementar tudo isso, ter um conforto muito maior e vale muito a pena você aprender, trabalhar no digital e aprender com quem sabe, o Edirão sabe. Eu vou... Eu não vou fazer nada editado, eu tô até fazendo gravado aqui. Por quê? Porque se eu fizesse editado, mostrando, compartilhando tela, pareceria fake, etc. E eu quero mostrar pra vocês, vai ter só um corte que eu vou inverter a câmera pra mostrar a tela do meu computador, mostrar um pouco dos resultados que eu tô tendo e da melhora. Beleza? Vamos lá juntos. Bom, aí o que vocês estão vendo é a minha página da Hotmart, tá? É minha página. Deixa eu até colocar aqui, ó, pra vocês verem o que é o meu perfil. Ó, instrutor Ulisses Costa, tá? Pra vocês verem e não acharem que é perfil de outras pessoas, etc. Eu vou filtrar aqui, eu vou deixar os últimos seis meses. Vocês vão ver um pico de discrepância aqui, tá? E eu vou explicar pra vocês o que é o pico. Aqui tá baixo por quê? Não é porque não houve vendas, houve bastante vendas. Vocês vão ver que se eu passar aqui, vai ter valores, ó. 123, tá vendo? Ó, 20, ó, 36. Se eu for passando a linha aqui, vão ter várias vendas durante os últimos seis meses. Ó, tá vendo? Vão ter vendas. Aqui é dia 7, 256. Isso aqui é tudo que eu aprendi com a Edirlanda, mas eu não aplicava e não tinha me ligado nas dicas do empreendedor digital ainda. Eu seguindo tudo que ele passou, tá? No curso de empreendedor digital, olha a diferença dos últimos meses aqui, mais especificamente de um produto novo que eu lancei, uma estratégia de lançamento que eu aprendi com ele. Ó o pico de vendas aqui, ó. Só no dia 7 do 4. 10 mil reais, tá? Vou mostrar minha renda dos últimos seis meses aqui. Ó, 18 mil reais nos últimos seis meses, beleza? Isso porque eu não aplicava a fórmula direito, o que eu tinha que fazer, tudo que ele tava ensinando no empreendedor digital. Passando isso, não, melhorou demais. Vou voltar o meu rosto pra vocês aqui. Obviamente que não dá pra me falar aqui quais são todas as táticas, técnicas, né? Recursos que são utilizados. Pra isso você vai ter que fazer um curso aí, tá? Eu posso falar que eu sou um projeto de vida, eu sou um testemunho, eu sou uma experiência. Vale a pena cada hora, cada minuto gasto de aprendizado, cada centavo investido no curso, porque vai realmente mudar a sua vida. Se você se aplicar, usar as técnicas e os recursos que estão ali, pode ter certeza que isso aí vai mudar a sua vida, tem mudado a minha, tem trazido muito mais conforto pra minha família, tem abrido minha mente, eu já tô criando novos produtos, novos cursos, aprendendo novas estratégias, tudo que eu aprendi aí com o Edir Lançoares no Empreendedor Digital. Beleza? Grande abraço, aprenda aí com ele, o cara é mestre, é fera, você, sua família e o seu bolso não vão se arrepender. Tamo jogo. Tchau.